Homófonos, sabe o que é isso? São aquelas palavras que escrevem diferente, mas tem a mesma pronúncia. No português, ó, você tem sela, tem a sela, né, da cadeia, com C, e tem a sela com S, que é a do cavalo. Sexto, você tem o sexto, né, do balaio, e você tem o sexto número ordinal, depois do quinto vem o sexto. Taxa, com CH, que é um pequeno prego, taxinha, né, taxa, e o taxa, com X, que é aquela coisa que a gente não gosta, que é imposto, né. Olha esse exemplo numa frase. She sent a letter with a scent that reminded him of roses, and it only cost one scent. Três diferentes, com o mesmo som. Sent, sent, sent. Ela enviou, sent com T, de enviar, né, você tem o send, que é o enviar, e aí o enviou, passado de send, né, sent. Ela enviou uma carta com um aroma, scent, né, de aroma, de cheiro, né, de sentido, né, com um aroma que a lembrava de rosas. That reminded him of roses, and it only cost one scent. E só custou apenas um centavo. Sent, C-E-N-T, de centavo, que vem de centena, né, abreviação, sent. Daí ficou o nome da palavra centavo em inglês. Mas aqui é só um exemplo. Vejam só, se escrevem diferente. Escreve diferente, escreve diferente. Mas a pronúncia é a mesma. Effect, effect, effect. Allowed, allowed. Alter, alter. Ant. Essa aqui, depois que eu dar a tradução eu explico, mas essa aqui, canadense fala de um jeito diferente. O canadense, norte-americano não, britânico não, tá. Ant, ant. Eit, eit. Bear, bear. Be, be. Berry, berry. Mesma pronúncia, certo? Mas são palavras diferentes. Vejam só aqui. Effect, effect. Com A, afetar, né. Foi afetado por isso, né. E effect com E, efeito. Tá? O efeito que algo causou. Allowed, allowed. Allowed, vejam só. Allowed com A é o permitido. E o allowed, A, L, O, U, D, em voz alta. Alter, alter. Vejam só. Alter com E é alterar algo. Alter. Se escreve igual, português, é o altar. Formiga e tia. Formiga e tia. Ant, ant. A, N, T, formiga. A, U, N, T, tia. Apesar de ser a mesma pronúncia. Os canadenses, eles costumam dizer ant, ant. E tem uma leve diferença no A. Tá? Uma leve diferença no A. Ant, de formiga e ant, né. De tia. Mas, ah, norte-americano já fala ant pra ambos. My ant, my ant, tá? Ate, ate. Ate, passado de comer, né. Eu comi, tu comestes. Ele comeu, né. O passado de comer. I ate, you ate, e ate. E o ate, oito. Eu comi oito fatias de pizza. I ate, ate slices of pizzas. Tá? Então, olha lá. I ate, ate. Eu comi oito. Pronúncia a mesma. Ate, ate. Número oito. E passado do verbo to eat. Verbo comer. Bear, bear. Pelo som já deve estar lembrando de uma das palavras, né. A última, urso. Então, B-A-R-E é nu, tá? Não necessariamente sem roupas, tá? Pode ser, é, 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 tipo o torso, é, torso, né, que se fala, né? É, dorso ou torso? Dor. Dorso. O dorso nu. Pode ser os pés nus. Aí vocês falam descalços, né? A gente fala pé nu, tá, gente? Em inglês a gente não fala pé descalço. A gente fala pé nu. Então, barefoot, por exemplo, né. Pé nu, sem, sem, está vestido de um sapato, vamos dizer assim. E a palavra urso, bear, também. A mesma pronúncia, tá? Bear, bear. Be, be, essa é fácil. Be, o verbo ser, estar. E abelha, be, tá? Mesma coisa, mesma pronúncia. Berry, berry, tá? Berry, B-R-Y, uma fruta silvestre, como strawberry, morango. Como blueberry, mirtilo, né, que vocês falam no português. Como raspberry, framboesa, aquelas frutinhas silvestres. Pessoas de vez em quando chamam também de frutas vermelhas. Aí eu discordo, né? Sempre quando o pessoal fala, ah, a tradição de berry é frutas vermelhas. Eu discordo. Por quê? Blue, berry, não é red berry, é blueberry, né? É uma fruta azul, né? Quem já comeu mirtilo, né? Uma fruta totalmente roxa, né? Azul, um azul intenso, quase que roxo. Então, não tem nada a ver com vermelho. Então, não é só frutas vermelhas. Você pega moras, algumas vezes, blackberries, que são quase que, bem dizer, pretas, né? Puxado pro roxo e pro preto, com nada de vermelho. Então, são frutas silvestres, tá? Berry. E o verbo enterrar? Berry, tá? B-U-R-Y, tá? Então, berry e seu medo de aprender inglês de uma vez por todas. Board, board, break, break. Scent, scent, scent. Clothes, clothes. Crick, crick, dez, dez. Vamos lá. Primeiro. Board, board. Board, prancha, tá? Prancha de madeira. Uma prancha de surf, surfboard. Uma prancha de skate, skateboard, tá? E entediado, board, tá? É entediado o adjetivo. Então, board, mesmo som para ambos. Break e break. Essa pessoa erra muito, tá? Porque parece... A palavra é muito parecida, só uma letrinha. O que que acontece, né? O E e o A tá aqui, eles vêm parar no meio os dois aqui, deixando o K sozinho no final. São parecidas. Então, break, break. Break, B-R-A-K-E é o freio, tá? Já o break, pausa, tá? Tem também o verbo do break, que é o verbo quebrar também. Como tradução. Esse aqui vocês viram no começo. Sent, sent, sent. Sentavo, aroma e enviado, né? Passado do verbo to send, é enviar. Então, sent, sent, sent. Aqui, ó lá. Close, close. Vejam só. Roupas, close. Fechar, o verbo to close. Ah, mas não é fechado? Não, fechado tem o D no final. Aí é closed, tá? A pronúncia. Closed é fechado. Close, fechar, como a palavra plural de roupas. É que a gente não fala roupa no singular, tá? Porque no singular tem uma curiosidade. Como é que eu posso explicar isso para que faça sentido para vocês? Existe a palavra em inglês? Clot, tá? Que aí pronuncia o TH. E clot, com TH no final, sem o ES, quer dizer retalho ou pano, assim, tipo pano de prato, né? Pano de limpar alguma coisa. Mas, principalmente, retalho, clot. E aí, quando você junta vários retalhos, formam clothes, formam roupas, né? Então, antigamente era assim, se emendando pedaços de pano, pedaços de retalhos para fazer uma revestimenta, uma roupa. Daí surgiu a palavra roupas em inglês. Clothes, tá? Próximo. Creek, creek. Riacho ou rangido, tá? Creek, riacho, um rio pequenininho. E rangido. Você está andando e o chão faz aquele creek, tá? É, acabou de fazer. Tá o creek aqui, viu? Ao vivo, tá? Exemplo ao vivo. Que aí é o rangido, tá? E DEIS, DEIS, tá? DEIS como plural de dia, dias. E DEIS como atordoado, DEIS, atordoado, tá?